Se eu fosse um ser invisível, eu estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos, sem ninguém me ver. Seria o seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo. Com a voz do vento, de dizendo assim. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Não paro em boi, sou azarado. Não paro em cavalo, vivo machucado. É só montar que vou direto lá pro chão. Mas nem por isso eu deixo de ser pião. Não paro em boi, sou azarado. Não paro em cavalo, vivo machucado. É só montar que vou direto lá pro chão. Mas nem por isso eu deixo de ser pião. Em toda festa de rodeio eu estou lá. Mesmo caindo eu não paro de montar. Tem um ditado que temos que persistir. Quem sabe um dia eu paro de cair. Sou conhecido nos lugares que passei. Caí em medalhas pelos tombos que levei. Não paro em boi, sou azarado. Não paro em cavalo, vivo machucado. É só montar que vou direto lá pro chão. Mas nem por isso eu deixo de ser pião. Não paro em boi, sou azarado. Não paro em cavalo, vivo machucado. É só montar que vou direto lá pro chão. Mas nem por isso eu deixo de ser pião. E pra morena linda que eu conheci. Falei pra ela hoje não vou cair. Eu vou montar e mostrar que sou durã. E como prêmio vou ganhar seu coração. Fui sorteado pra montar num pangarém. Carido burro e perdi minha mulher. Não paro em boi, sou azarado. Não paro em cavalo, vivo machucado. É só montar que vou direto lá pro chão. Mas nem por isso eu deixo de ser pião. Mas nem por isso eu deixo de ser pião. E que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Até os paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada. Fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão. Cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gato berrando. Sabia cantando no jequitibar. Por nossa senhora, meu sertão querido. Vivo arrependido por ter me deixado. Essa nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem. Mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena. Não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando. Alguém está chorando, tô raro ligado. Que saudade imensa do campo e do mato. Do manso regato que torna as campinas. Aos domingos ia passear de canoa. Nas lindas nagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças. Onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei. E já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida. Pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando. Unha mufiando no escurecer. A lua prateada aclarando a estrada. A relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se ela pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos e depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigarrafa As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha o sol e nós porta a porta E deixa de lado Homem que não quer mulher Bato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gosta Homem que não gosta é porque é viado Tô meio uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escorinha que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chiclete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele quem dibuia o milho E os amigos comem a pamonha Esse amigo chifrutinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só Nunca se embokou Nunca se embokou Eu fiz a maior promessa das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro naquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o Criador do Norte Na chegada eu cresci em ti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo e até na sombra em vicia A filha do fazendeiro molhando os lábios de cia Eu nunca vejo ninguém, juro pela luz do dia Mas quem nunca nesse foi retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de esfora e passei a mão na veia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a moça feia O boi saltou a corteia no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra desceu pulando furtado Saia a língua de fogo, gerava chique queimado Quando os cascos do mestiço batiam no lajeado Parou berrando na esfora, azoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro E disse, você provou, ser pião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro, sua boca foi abrindo Seu olhar ficou roteiro Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro Cansado de tanto esperar a felicidade Saia a sua procura no mundo sem fim Tão depressa, então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida, todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incernos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida, todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incernos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Apenas me fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter o perigo de ir pra ninguém Meu peito é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Sei que isso não é pecado, é até sagrado Se for por amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri, já chorei Todo amor que dei não deram valor Esse alguém que eu tô gostando Tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite Vou na encruzilhada por feitiço dela Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo e não ter o perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre que ensinou Sei que isso não é pecado É até sagrado Se for por amor Quando a gente está gostando E não é correspondido Tem que fazer simpatia Procurar um dia pra ser atendido Eu esperei minha sorte E pra mim só foi capricho Veja que felicidade Nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi fazer feitiço Foi feitiço Foi feitiço Foi feitiço Foi feitiço Foi feitiço Foi feitiço Feitiço não é pecado É até sagrado Se for por amor Aprendi fazer feitiço Vou me enriquecer, meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de vir pra ninguém Meia-noite, chuva fina, frio de inverno Da janela vejo a rua em solidão De repente um luto surge, caminhando uma neblina É você, tive a certeza e o meu coração Um café te ofereci pra calentar o frio Mas só quis a mim, e como eu te quis Se banhou em minha boca, se aqueceu o amor E a gente fez ali, sem lareira e cobertor Eu fui ao céu, buscar estrelas No infinito, trocou a noite Cria no inferno, por um dia lindo E em meia-quei no seu calor No seu perfume Será eterno o nosso amor Enquanto dure Um café te ofereci pra calentar o frio Mas só quis a mim, e como eu te quis Se banhou em minha boca, se banhou em minha boca Se banhou em minha boca, se aqueceu o amor E a gente fez ali, sem lareira e cobertor Eu fui ao céu Eu fui ao céu, buscar estrelas Será eterno o nosso amor Será eterno o nosso amor Em Your Ángel Vem Pantulours Em Pantulours Em Pantulours Amém. Que bom que você ainda existe apesar de tão longe Amigos às vezes comentam que está muito bem Está muito elegante os anos pra você não contam Amei só você, não consigo amar mais ninguém Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido Passado é passado, não vou ter melhor a entender Mas fico pensando comigo vai ser diferente Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver O que amar, vou me lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Em algum lugar do passado prendeu minha vida Tentei me libertar e viver, juro não consegui A sua lembrança insiste em ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo jamais te esqueci Estou bem mais velho no rosto se pode notar As marcas que sua ausência me proporcionou Meus cabelos ficaram grisalhos, mudei a aparência Perdi a vida inteira Perdi a corrida no tempo, você quem ganhou Vou te amar, vou me lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Se sem seu amor eu iria sobreviver Vou te amar, vou me lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Eu liguei o gravador E uma canção de amor, quis trazer você de volta Quando a música acabou, a campainha tocou Tinha alguém na minha porta Que surpresa, fiquei pálido Quando que no olho mágico, um sorriso de mulher O mesmo batom vermelho Que escreveu no meu espelho Até quando Deus quiser Deus me liga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu Que um coração pediu arrego Deus, faça de mim um homem forte Que a minha chance e minha sorte Está devolvendo meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe logo pra dentro essa loucura Deus, me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu arrego Deus, faça de mim um homem forte Que a minha chance e minha sorte Que a minha chance e minha sorte Está devolvendo meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro E a solidão pra fora Gira a chave, gira Gira a chave, gira Nós não mexe nem parceira Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se ela pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos E depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz de raça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tomo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigarrafa As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha o sol E nós corta a porta e deixa de lado Homem que não quer mulher Pato de laço no braço Mulher é o que nós mais gosta Homem que não gosta é porque é viado Tomei uma namorada E me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escorinho é que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chiclete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre e bençonha Ele quem dibuia o milho E os amigos comem a pamonha Esse amigo de frutinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No cachimbo-gó É o sujeitinho É o sujeitinho Que bom que você ainda existe Apesar de tão longe Amigos às vezes comentam Que está muito bem Que está muito elegante E os anos pra você não contam Amém só você Não consigo amar mais ninguém Eu sei que é inútil A busca de um amor perdido Passado é passado Não vou ter melhor a entender Mas fico pensando Comigo vai ser diferente Um dia pra mim Ela volta e eu volto a viver Vou te amar Vou te lembrar A vida inteira O seu amor Jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor Eu iria sobreviver Em algum lugar no passado Prendeu minha vida Tentei me libertar e viver Juro não consegui A sua lembrança insiste Ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo Jamais te esqueci Estou bem mais velho No gosto se pode notar As marcas As marcas que sua ausência Me proporcionou Meus cabelos ficaram Grisalhos No teia aparência Perdi a corrida No tempo Você quem ganhou Por te amar Vou te lembrar A vida inteira O seu amor Jamais passou De brincadeira O seu amor O seu amor Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor Eu iria sobreviver Vou te amar Vou te amar Vou te lembrar A vida inteira O seu amor O seu amor Jamais passou De brincadeira Não me ligou Não perguntou Nem quis saber Se sem seu amor Se sem seu amor Eu iria sobreviver Eu liguei o gravador E uma canção De amor Quis trazer você De volta Quando a música acabou A campainha tocou Tinha alguém Na minha porta Que surpresa Fiquei pálido Quando vi no olho Mágico Um sorriso De mulher O mesmo Batom vermelho Que escreveu No meu espelho Até quando Deus quiser Deus Me liga Se estou sonhando Ou É um anjo Me avisando Que um coração Pediu Adeus Deus Faça de mim Um homem forte Que a minha chance E minha sorte Tá devolvendo Meu sossego Gira a chave Gira Destranca Fechadura E põe Logo pra dentro Essa loucura Gira a chave Gira Abre a porta Não demora Põe o amor Pra dentro E a solidão Pra fora Deus Me diga se estou sonhando Me diga se estou sonhando Deus Ou é um anjo Me avisando Ou é um anjo E um coração Pediu Arrego Deus Passa de mim Um homem forte Que a minha chance E minha sorte Tá devolvendo Meu sossego Gira a chave Gira Estranca Fechadura E põe Logo pra dentro Essa loucura Gira a chave Gira Abre a porta Não demora Põe o amor Pra dentro E a solidão Pra fora Eu fui convidado Pelo meu patrão Pra ir num leilão E criador de galo Fiquei tão contente Agradeci o convite Pois conte comigo E fique sossegado No dia do evento Meu patrão me disse Tenho compromisso E não posso ir Você me representa Pode botar banca Te dou carta branca Para decidir Me senti um rei Fui bem recebido Pelo diretor Daquele leilão Veio uma princesa Sentou do meu lado Fez balançar O meu coração E naquele olhar Um brilho de esperança Quando perguntou De onde é que vem Eu sou pé vermelho Do meu Paraná Eu vou rematar Até você meu bem Começou o grande leilão Esperando Louco tornagando Inventando reis Animais de raça Que valia ouro E eu esperava Chegar minha vez Quando de repente Entrou na arena Um reprodutor Criado por um gênio Pois só dando lance O touro arrematei Hoje levarei O campeão do milênio Cheguei na fazenda Muito emocionado Contei ao patrão O que foi decidido Ele respondeu Ele respondeu Você fez besteira Não assumo nada Está despedido Retroquei dizendo Quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro Que estou indo embora Campeão do milênio É uma raridade Pra dizer a verdade Estou comprando agora Segui meu destino De cabeça erguida Não levando mais Para o meu coração Hoje também sou um criador De gado Fornecendo sêmen Pro meu ex-patrão Na minha fazenda Recebo os amigos De braços abertos A disposição Agradecer a Deus É tudo o que preciso Tô num paraíso Com minha paixão Nunca mais eu quero ver você Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Um grande amor Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho O meu amor Deve aparecer Até hoje eu penso em você Até hoje eu penso em você Até hoje eu penso em você É melhor para mim sofrer É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Um grande amor Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho No meu caminho E o outro amor Deve aparecer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Acordo, bate o desespero, saio pela rua O meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, vou o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Tem tudo o que faço, está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fomei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol Viajei pensamentos Furei o farol Até sair o sol E não te encontrei Acordo, bate o desespero Saio pela rua No meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, vou o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo o que faço, está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fomei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol Viajei pensamentos Furei o farol Até sair o sol E não te encontrei Chorei por você, fomei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol Viajei pensamentos Furei o farol Até sair o sol E não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Grande angústia Me encontro agora Ao passar as horas E você não vem O quarto em penumbra E a cama vazia Só fotografia Num quadro meu bem Mesmo estando ausente Você está sorrindo E vou repetindo Tudo sem querer Fumo outro cigarro Me sento e levanto Não posso conter O meu amargo pranto Pois quem ama o pranto Só me faz sofrer A nossa cama está desarrumada Roupas perfumadas Dança ali no cantinho E aquela blusa Que você usava E desabotuava Com tanto carinho A noite passa A madrugada chega Fico esperando E você não vem O quarto em silêncio E a cama vazia Tão triste e tão fria Sem você Meu bem Não precisa mais Virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Quando no seu coração Eu morri A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor O amor Já não é o bastante Achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos rostos deles E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor De pôs que rasam o pano Ele é até pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim Porém dessa noite Resolveu a fim Na sua longa Imaldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adianta ou nada Ser mulher direita Conforme ela era A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama No som de cristal A mais nova dama Eu gostei de me A mais nova dama Eu gostei de me Eu gostei de me Eu cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Pois eu digo, me perdoe por te amargando Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você? Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amargando Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Por que será que eu consigo ser feliz Por que será que a gente sofre tanto assim? Por que será que a gente não decide? Será que a gente mesmo gosta de sofrer? Será que o nosso amor não mais existe? Por que será que não desligo de você? Por que você me liga todo dia? Será que eu não fico mesmo sem te ver? Será que o nosso amor virou mania? Por que que a gente não se admite? O nosso amor é grande, é sem limite Paixão tão forte assim nunca senti Abre logo o jogo e conta tudo Diz que sou teu homem, sou teu mundo Diz que ainda quer viver pra mim Decide de uma vez, é pra valer Já estou cansado de sofrer Pelo amor de Deus, decide agora Viver sem teu amor, não me acostumo Quero de uma vez tomar meu rumo Me assumir ou me deixar ir embora Música 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 Madrugada A cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, na minha janela Tão deserta, tão deserta, sem ninguém Tão deserta, sem ninguém, assim como eu Música O clarão da cidade ilumina o meu rosto Música Mas não clareia a penumbra desta solidão Música Você era a estrela que brilhava em minha vida Música 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 Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Música Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Música 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 O clarão da cidade ilumina o meu rosto Música Música Mas não pareia a penumbra desta solidão Música Você era a estrela que brilhava em minha vida Música Música Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Música Música Vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Música Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar o teu coração Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer nas minhas mãos Minha solidão Joga pra fora E manda embora esta saudade que incomoda Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar e me perder na luz do teu olhar Que podemos ser eternos esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver Nosso querer Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar e me perder na luz do teu olhar Que podemos ser eterno Que podemos ser eternos esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todo o teu olhar Que eu já sou todo o teu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu E esta noite marcará pra sempre o amor você e eu Só você Só você Pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento Dizendo que me ama Só você Poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria E devolver a alegria Que a vida reclama A vida Tornou-se sem sentido de repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade de viver Queria Tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perdeu E no seu lindo corpo me perdeu Poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos E nem escuridão Só você Poderá matar os meus desejos Me cobrindo de beijos E acalmar meu coração E acalmar meu coração E acalmar meu coração Realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder Amém. 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 Amém.